Aproveite as oportunidades, aprenda que oportunidades não acontecem toda hora. E tem mais uma, oportunidade de ouro são raríssimas. Geralmente, uma vez na vida, para alguns, duas ou três, mas meu amigo, depois disso fica no campo do extraordinário, do fenomenal, do milagre. Cuidado para você não jogar fora, certo? Não estrague, não jogue fora, não desperdice oportunidades. Zacarias 4.10 diz que nós não devemos desprezar o dia das coisas pequenas. Porque tem gente que pensa que só quando é uma coisa muito grande que é oportunidade. Não. Uma pequena porta pode ser a entrada para portas muito maiores.